Vamos, Neymar! Vamos, Neymar! Alô, alô, Neymar! Parabéns pelo livro! Feliz aniversário! Vem comigo! Oi, abada, caixão! Em caixa, é coisa fina, senha, Que ninguém mais acha. Oi, abada, caixão! Em caixa, é coisa fina, senha, Que ninguém mais acha. Amo de fogão de lenha na festa Da bem e é comido com a mão. Já não tem capaz de comer a mão. Hoje só tem o milk shake, Só tem que o juquete, Preparia a criação. Já não tem capaz de comer a mão. Pode crer! Vem comigo, abada, caixão! Vem comigo, abada, caixão! Falei que é coisa fina, senha, Que ninguém mais acha. Vem comigo, abada, caixão! Vamos lá! Vem comigo, abada, caixão! Em caixa, é coisa fina, senha, Que ninguém mais acha. Vida na casa de vila, Correndo tranquila, sem perturbação. Já não tem capaz de comer a mão. Hoje só tem conjugado, Que é mais apertado do que barracão. Vamos lá! Já não tem mais caixa de barracão. Vem comigo, abada, caixão! A galera contigo, quem sabe E fazer o vivo com competência Dudu Obri